Boa noite! Vamos começar aqui Gothic Breaker Não sei porque o título do jogo é escrito duas vezes, acho que é porque a letra gótica é difícil de ler Vamos pegar aqui Play Eu joguei nível 1, mas vamos jogar de novo porque vocês não viram nível 1 E adivinha o que que é? É Arkanoid Eu gostaria de pegar aqueles itens, mas é melhor não Oh, ele pegou fogo agora Ah, ele arrebenta tudo Muito bom Ok, agora sobrou só um negocinho Oh, cacete Tudo bem agora Ah Esse vai ser desses jogos que vai ser difícil de eu ficar comentando porque eu vou acabar perdendo se eu ficar comentando Ah sim, esse jogo tem um lance, tá? Tem uma pasta que você entra que você pode ir lá e botar sem censura Porque isso que você tá vendo é a versão censurada Opa Ah Eu gostei dos efeitos sonoros, parece Bimbo Oh, cacete Tá ótimo Aeee Ah, game over Os controles são barra de espaço e lado... setas, esquerda e direita Ah Agora vai Eu vou pegar muitos Eu já estou misturando Pequeno E aí 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 Nossa, sério mesmo? Não sei o que é isso, mas não tem. Ah, a bola ficou grande. Oh, com 3 bolas grandes. Sucesso. Clássico. O que isso faz? Ah, Slow Ball. Vamos de novo. Esse videogame pra gente que é ruim, tipo eu, sabe? Na verdade eu até sou bom de Arkanoid, mas é que faz alguns anos que eu não jogo Arkanoid, sabe? Eu, de uma vez que eu joguei Arkanoid, fui controlando com o mouse, então assim... É aquele tipo de jogo que eu gosto, mas eu nunca sou bom. Tipo o Pinball, sabe? É aquele tipo de jogo, sabe? Caramba! Tô morrendo do mesmo jeito. Hum, eu consegui. Eu devia ter colocado o controle, eu tô usando um teclado. Talvez no controle eu me entendesse melhor com isso aqui. Assim, diferente dos Arkanoids mais zoados, o lugar que você bate a bola no seu... No seu... Sua barrinha, né? Afeta a direção que ela vai. Tem aqueles Arkanoids que são zoados pra caramba. E a posição que você bate não afeta. Tem猙ario. Nais? Certo? É? N noite boa. E tem aqueles também Que o controle É tipo assim, você tem que estar se movendo Pra afetar a direção da bola, sabe? Ah, fé Bateu na quina do quadrado e ele não estourou Fala sério Guns Eu peguei o melhor item E perdi Melhor assim Eu acho que é por causa do teclado Eu tô no vendo muito rápido ele Vamos lá, devagarzinho Ou não Era isso que eu precisava Aê, cacete Ah, eu quero pegar aquele Mancada Agora vai Eu devia ter segurado Veio dois coraçõezinhos Será que dois apontassem outra coisa? Nossa, três caveiras agora Fazer assim É, então mover ele Faz você poder Ir na outra direção Bom, o tiro não vai me ajudar em certas partes aqui, né? Ah, coração One more time Tem que ser o coraçãozinho De ponta cabeça Não adiantou nada Voltando na muralzinha Aê, haha Vixe Videogame para jogadores casuais E-ou jogadores que jogam com o meu mão só Levando em consideração que tem uma opção de tirar a censura Eu imagino que a versão sem censura Incentive você a jogar de uma mão só Ah, uma coisa que eu queria comentar Domingo eu lancei um vídeo de resenha de mangá Clique aí nas minhas playlists e assista Velvet Kiss, Manga Hentai Veja, veja Ficou boa essa resenha Seu completo tá cagado o que eu fiz com a música Game over? Não Não sei quantos vídeos eu tenho Ai, botão errado Eu errei a direção, Jesus Cristo Tô ficando muito velho Então, eu fiz uma parada com a música que eu fiquei impressionado E foi completamente cagado Que droga Eu queria te pegar aquele slower ali Naquela área que eu tava acelerando igual louca Ah, f... Ah, f... Acho que aqui é a partir daqui, né? Uou! Sucesso Ai, f... Ai, f... Mesma coisa, né? Primeira vez que eu cheguei a Samazel eu fiz isso Então, eu fiz a pena A feel the name of the game A feel the name of the game E eu fiz o mais E eu fiz o mais E eu fiz o mais Então, e fora o vídeo que eu lancei de resenha mangá, tem o trailer do meu jogo. Eu fiz uma versão censurada dele pra poder botar no YouTube. Que, na verdade, tem no meu site, né, no SkimpSoft. SkimpSoft.com, caso você não saiba, eu tenho um site. E... Também tem um jogo, que eu fiz. Que, obviamente, é do mesmo estilinho do jogo que eu jogo aqui. Ou seja, ô caramba! Erótico. Eu sei que pelo menos uma pessoa que está assistindo gosta de Arcanoid, então eu acho que dá pra recomendar pra essa pessoa. Uma pessoa que tem um trauma com o... Du... Que é o último chefe do Arcanoid. Du ou Du, eu não sei como é que é, o que pronuncia. Agora vai, hein. Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Puts, são três naquele. Paciência. Amor, carinho, dedicação. Ah! Pra lá, tranqueira. Fala sério. Ah! 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 Sério mesmo? Eu nem tava apertando pro lado. Ah, não. Agora eu vou zerar de novo. Não, não, não. Muito precário. Muito, muito precário. Eu achei que ele tava athando na parede porque eu tava segurando pro lado. Não era isso. Não adianta botar desse jeito né? Eu imagino se o modo sem censura ela fica pelada só agora ou se é uma coisa que desde o começo já aparece mais coisa. Não faço ideia. Parece um escrito ali, not safe for work. Isso é uma coisa que é engraçada né? Tipo, isso é um jogo. Não devia estar jogando no trabalho. Outro coração. Não consigo pegar. Não consigo pegar. Consegui hein. Você jogou um simulador de ansiedade né? Imagino que vocês estão putos aí me assistindo. Deixar para mim. Não consigo pegar. Mas vamos lá! Imoquem. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí